Música Hoje no UPSD TV, Universidade de Verão, Orçamento do Estado e visitas partidárias. Começamos o UPSD TV de hoje a recordar a memória de António Barbosa de Melo, fundador do UPSD e presidente da Assembleia da República, figura incontornável na construção da nossa democracia. Na atualidade regressamos à Universidade de Verão do UPSD. Em Castelo de Vido, Pedro Passos Coelho afirmou que o governo não tem capacidade reformadora. É por isso que esta solução está condenada ao fiasco e ao fracasso. Porquê? Porque não tem capacidade reformadora. Se tiverem de reformar alguma coisa, desentendem-se todos, não há apoio para o fazer. A realidade prova que o governo não está a cumprir o que prometeu, mostrou o presidente do PSD ao recordar que existe agora mais emprego precário. Uma parte do emprego novo gerado, que é positivo, atenção, é importante e positivo, que esteja a ser gerado mais emprego do que aquilo que era previsto, mas depois não nos pode escapar que uma parte significativa desse emprego é não remunerado. Na véspera do encerramento da Universidade de Verão, Pedro Passos Coelho reuniu com o presidente da Nova Democracia Grega, convidado para a iniciativa. Os líderes falaram sobre a visão do futuro que mantêm como líderes da oposição. Cabe ao governo e à maioria a aprovar o orçamento, explicou Pedro Passos Coelho aos jornalistas em visita à AgroGlobal no cartacho. Portanto, a questão não está em saber se apresentamos propostas ou não. A questão está muito relacionada, é assim um bocadinho, sazonal. Sempre que chegamos à altura do orçamento, a autossuficiência do governo esgota-se. E querem sempre envolver a oposição nessa discussão. Ora, essa discussão não é connosco. As propostas do PSD estão incluídas no programa eleitoral que os portugueses votaram há um ano, lembrou o líder social-democrata. Em visita à AgroSemana na Pova do Varzim, o presidente do partido lembrou a crise do setor do leite ainda por resolver e defendeu o regime de cotas de produção. São mecanismos de regulação em que as autoridades intervêm quando os preços descem abaixo de um determinado limiar e esse limiar tem de estar relacionado com custos médios de produção que tornem viáveis as explorações. Maria Luís Albuquerque e José Matos Rosa marcaram presença na reentréia do PSD de Setúbal. A vice-presidente do PSD destacou o papel do partido como oposição, enquanto o secretário-geral notou o silêncio dos partidos que apoiem o governo. Porque os portugueses precisam de uma voz que lhes diga quais são os erros que estão a ser cometidos e também de sentir que existe uma alternativa a este caminho. Mas quando saem os indicadores, quando saem as execuções orçamentais, quando saem outros dados negativos para o país ou acontece alguma coisa de negativo, não ouvimos nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o PEV a fazer qualquer comentário. Eles escondem-se atrás do Partido Socialista e nada dizem em relação a nada de nada da política portuguesa. A Universidade de Verão é o destaque do povo livre desta semana. O jornal do PSD recorda ainda a festa do Pontal e a deslocação de Pedro Passos Coelho aos Açores com Duarte Freitas. Acompanhe o PSD no site e redes sociais. Até para a semana. E portanto, nós não sentimos nenhuma necessidade de estar todos os dias a inventar coisas, a fazer o pino, a dizer coisas novas. A realidade do país não muda de um dia para o outro. Aquilo que é estruturalmente importante quando olhamos para o futuro, para o longo prazo, está relacionado com transformações que precisamos de fazer na nossa realidade social e económica que não anda ao sabor de cada dia.